Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, eu tô aqui no canal GR6 Explode, MC Uguinho, mãe de traficante é o som, e quem tá no beat é o DJ Teta, beleza? Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como ficou esse lyric vídeo, e no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Muita gente me pediu esse som e eu demorei até a fazer a reação, desculpa, hein? Mas lembrando a minha época de rádio, aqui o que a galera pede a gente toca, beleza? Meu fone de 10 conto já tá no ouvido play. Vamos lá, GR6 Explode, MC Uguinho, é o Consciente. Apenas vivo do meu jeito, não sigo partido e nem vagabundo, lembro o que minha mãe falava, meu filho, cuidado com a rua, lá você vai encontrar só na praça que eu saio coisas ruins, toma muito cuidado com quem você anda por ali. Mas eu não quis ouvir, não desafiai a dor, só queria me drogar e sentou dentro do meu coração, não reinava o amor até que o dia chegou. Sirene viu um monte de choro da população, e lá estava meu corpo tirado no chão, sua mãe depressão, o que é que eu faço agora? Meu filho foi morto por divida de droga, meu filho foi morto por... Triste realidade, né? Mas acontece. Se quiser escutar o meu filho, mas é maior... Se quiser escutar o meu filho, você sabe o quanto eu lutei, oh Deus, quantas madrugues eu virei, oh Deus, Ali ajoelhada, chorava e orava, mas guarda o meu filho como os filhos teus, mas guarda o meu filho, Senhor, você sabe o quanto eu lutei, oh Deus, quantas madrugues eu virei, oh Deus, quantas madrugues eu virei, oh Deus, Ale ajoelhada, chorava e orava Mas guarda o meu filho como os filhos teus Do meu jeito não sigo parceiro e nem vagabundo Lembro que minha mãe falava, meu filho cuidado com a rua Lá você vai encontrar só na próxima ou sai coisas ruins Toma muito cuidado com quem você anda por ali Mas eu não quis ouvir não, desafiador Só queria me drogar, isso é dor Dentro do meu coração não reinava amor Até que o dia chegou Sirenes e um monte de choro da população E lá estava meu corpo tirado no chão Sua mãe depressão, o que é que eu faço agora? Meu filho foi morto por divida de droga Meu filho foi morto por Quem quiser escuta o meu filho fazer mal Você sabe o quanto eu lutei Oh Deus, quantas madrugues eu virei Oh Deus, ale ajoelhada, chorava e orava Mas guarda o meu filho como os filhos teus Mas guarda o meu filho Infelizmente é muita coisa Infelizmente é uma realidade muitas mais Você sabe o quanto eu lutei Oh Deus, quantas madrugues eu virei Oh Deus, ale ajoelhada, chorava e orava Mas guarda o meu filho como os filhos teus Mas guarda o meu filho como os filhos teus Mas guarda o meu filho como os filhos teus Tá aí, mano, MC Huguinho, mãe de traficante, tá aqui no postado, tá postado aqui no canal da GR6 Explode, quem tava nos beats aí é o grande DJ Teta, beat foda, hein, parabéns DJ Teta e grande MC Huguinho, moleque monstro no funk consciente, moleque monstro no funk consciente, né, eu já fiz outras reações de som do MC Huguinho aqui no canal e o moleque é muito foda mesmo, como ele começou aí no início do som, né, é o consciente, boto muita fé no funk consciente, todo mundo sabe disso, vocês sabem que eu sou fã dessa vertente de funk, desse estilo de funk, né, o MC Huguinho falando aqui de mãe de traficante, mano, a letra tá aí bem clara, né, eu acho que a gente já até conversou sobre esse assunto aqui, né, sobre a molecada que se envolve aí com as paradas erradas, mano, e quem sofre, velho, quem mais sofre é a mãe, velho, quem mais sofre realmente é a mãe durante a música aqui do MC Huguinho, ele me fez lembrar, né, de situações que eu já vi, que eu já vi acontecer, entendeu, primeiro quando ele tava cantando aqui eu comecei a lembrar de alguns moleque que eu conheci lá, quando eu, mais jovem, né, alguns até amigos meus até, mano, envolvido com droga, envolvido com as paradas erradas, mano, e quantas vezes eu já vi a mãe deles, velho, de rolê na quebrada, velho, de madrugada, entendeu, duas, três da manhã andando, procurando onde tava o filho, entendeu, às vezes os moleques tava lá, pô, envolvidão com outros moleques e a mãe vai lá no meio, na rodinha, às vezes quer levar o moleque pra casa, entendeu, vai lá só pra ver se o moleque tá pelo menos vivo, e quantas vezes eu já encontrei mães rodando na quebrada, às vezes na madruga, às vezes eu tô chegando, saindo e pergunto, e aí, Julião, você viu fulano, você viu fulano pra mim, não, não vi, às vezes não, eu vi, tá por ali e tal, então, mano, são situações que realmente existem e que eu já presenciei, e outra, e essa música também me fez me lembrar uma das situações, talvez, que mais partiu o meu coração, mano, que eu pude ver, que eu já pude presenciar uma vez, próximo à casa da minha mãe, né, na época eu morava com minha mãe e tal, na nossa comunidade, um moleque também foi assassinado por dívida de droga, tava lá o corpo no chão e tal, cheio de curioso, a polícia isolou o local e tal, e eu tava por ali também, né, dando aquela olhada, até porque o moleque era conhecido da gente também, mano, e quando a mãe do moleque chegou, velho, bicho, o desespero daquela mãe, velho, o choro daquela mãe, e toda hora ela se culpava por aquilo que tinha acontecido com o filho dela, entendeu, ela se culpava no choro dela, nas palavras que ela soltava, mano, aquilo dali foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, mano, você tá louco, mano, então essa música aqui, mano, do MC Uguinho, é pura realidade, acontece diariamente nas comunidades, infelizmente, você que já presenciou esse tipo de cena aí, essas situações, né, né, então, mano, pensa aí na tua mamãe, pensa na tua família, nos teus amigos, das pessoas que gostam de você, quando você pensar em se envolver com a parada errada, mano, tem muita gente que gosta de nós, e só de pensar em fazer minha mãe sofrer, mano, né, eu já, pô, tá louco, mano, eu faço o mínimo possível pra nem fazer raiva na minha mãe, imagina fazer ela sofrer, então, mano, tá aí pra gente pensar, pra gente refletir um pouco, beleza, principalmente você aí, né, a molecada mais jovem aí, beleza, parabéns MC Uguinho, moleque monstro na cena do funk, Deus te abençoe, tamo junto, mano, me escreve, ó, me segue lá no Instagram, Julião Cardoso, me segue no Twitter, Julião Rx, tamo junto, um abraço, mano, é nóis!